E esse cotejamento desses dados é que gera os preços de referência, que são preços básicos de um leite hipotético calculado, que podem subir se você melhora a qualidade. Acordo de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Notícias do Leite E essa semana foi anunciado o primeiro valor de referência para o leite na história de Minas Gerais. O cálculo era um pleito antigo do setor e se tornou possível, com a criação, no mês de dezembro passado, do Conceleite, Conselho Paritário entre Produtores de Leite e Indústria de Laticínios. O valor servirá de parâmetro para as negociações de preços entre produtor e indústria e será atualizado todos os meses. Segundo o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Roberto Simões, nesse jogo todos sairão ganhando. Um jogo de ganha-ganha. E nós teremos uma relação mais harmônica na cadeia, teremos transparência dos dados, porque são abertos os custos de produção do produtor e os custos de transformação da indústria. E esse cotejamento desses dados é que gera os preços de referência, que são preços básicos de um leite hipotético calculado, que podem subir se você melhora a qualidade. Ele pode subir até 26% em cima daquele valor. E pode também cair até 8% se você perde qualidade. Então, além de tudo, é um estímulo à melhoria da qualidade do leite dos produtores e em Minas Gerais, aumentando, portanto, os ganhos do produtor. A parceria entre produtores e indústria confere maior equilíbrio e transparência na formação de preços no mercado. Com valor referência, o produtor de leite tem melhores condições de negociar as entregas do seu produto, reduzindo conflitos. O valor também permite sinalizar variações de preços para o mês seguinte, possibilitando o maior planejamento de seus negócios. Rodrigo Alvim, presidente da Comissão Pecuária de Leite da CNA, disse que agora o produtor não terá surpresas no final do mês. A partir de agora, o produtor não terá uma surpresa a cada dia 20 do mês quando ele recebe a nota fiscal da sua propriedade. Ele vai ter um preço anunciado previamente, discutido com os professores da Universidade do Paraná, aplicando-se matrizes matemáticas, que foram formuladas através de um minucioso levantamento, não só com relação à questão da produção primária, como à questão da questão industrial. Enfim, chegou-se a matrizes matemáticas que darão a transparência do preço que será pago ao produtor em função do que o mercado paga à indústria. O litro do leite padrão entregue no mês de abril a ser pago em maio foi calculado em R$ 1,27. A projeção para entregas feitas em maio a serem pagas em junho é de R$ 1,30 mais R$ 61. Os valores de referência referem-se ao leite padrão. 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas por ml, 100 mil UFCs por ml, e produção individual diária de até 160 litros. O produtor rural Tiago Fonseca falou sobre sua experiência com esse valor de referência. É importante que o produtor, os usuários da ferramenta, usuários do sistema, saibam que nós estamos trabalhando com um preço de referência. Não é o preço que deve ou tem que ser pagado, é um preço de referência que mais ou menos está dentro da compatibilidade com o estado e da atualidade do preço em Minas Gerais. A minha expectativa é o quê? Que eu consiga pegar esse, colocar, coloco essa referência, entendeu? E vou ver se a minha referência, a porcentagem que vai estar do meu preço de leite para aquela referência. E tentar sempre negociar com a indústria, entendeu? Para aquela porcentagem, eu sempre manter aquela margem em cima da referência. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural